Deus vai honrar você, vai te surpreender O que você pediu, Deus hoje vai fazer Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões E um novo hino você vai cantar Há lugares altos, você vai chegar Esse é o tempo, Deus determinou Essa é a hora de ser vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória